Oi, gente! Uns vídeos atrás, eu falei um pouquinho sobre como o apoio das mãos no bastão, usando uma intenção, pode ajudar a fortalecer a musculatura dos braços. E hoje, eu vou associar tudo isso que a gente já falou com os agachamentos. Então, o acessório não vai servir só para me equilibrar, ele vai servir para ativar a musculatura do membro superior. Então, vamos começar aqui. Braços esticados, os pés estão paralelos. Eu sempre vou fazer essa pressão aqui para o bastão empurrar o chão. E essa pressão vem aqui dessa musculatura dorsal. Então, eu tenho três pontos de pressão contra o chão. Eu aperto os meus pés contra o chão e eu aperto o bastão contra o chão. Desci, vou elevar os calcanhares, vou usar essa pressão no bastão para subir e crescer mais ainda. E apoio novamente os calcanhares. Faço algumas repetições e troco o sentido. Subo, sempre fico apertando o bastão contra o chão. Subo, apoio os calcanhares, retorno e cresço. Posso trabalhar também aqui só com o braço. Apoio o pé oposto na frente e o de trás fica lá na pontinha do pé. Tomo cuidado para não rodar aqui a minha bacia. Então, sempre uso esta força para fazer esta pressão. Vou abaixar. Então, fico sempre pressionando aqui para o chão, sempre pensando em crescer. Pressiono para subir. Posso também descer, sustentar e aí flexiono aqui, esse cotovelo vai inclinando o tronco para frente. Penso no meu abdômen fugindo da minha coxa e volto. Empurro aqui e faço a pressão para o cotovelo estender. Então, fico só aqui, mantendo o agachamento e volto, estico, cresço aqui. Então, espero que tenham gostado da sequência. Até a próxima!